Manifestações contra o racismo se espalham pelo mundo. Paris e Marsella na França, Londres e Sidney tiveram atos lembrando a morte de George Floyd e de jovens negros. Pois é, a primeira constatação que a gente faz aí é de que a Antifa e o Black Lives Matter acabaram com a pandemia. Nós vemos já na imprensa um monte de gente festejando praças nesses países lotadas de gente, uma aglomeração que parecia ali um show de Woodstock, de rock, né? E de repente ninguém mais fala que aglomeração é sinônimo de genocídio, né? Se o presidente vai a uma padaria, ele é um sociopata. Se milhares e milhares de pessoas se aglomeram pra supostamente combater o racismo, isso é lindo e ninguém mais lembra da pandemia. O segundo ponto é que muitos falavam nas suas análises que isso era uma coisa muito específica do racismo americano. Pelo visto, não, né? Pelo visto, o mundo inteiro tá com esse problema ou tá usando isso como pretexto. E o terceiro ponto é que isso remete muito mais a 68, né? A década de 60, do que a George Floyd. Ou seja, tem aí alguma coisa coordenada por grupos que querem instaurar o caos por alguma agenda obscura.